A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no balde, não copia, ela deixa, ela sobe, maluca, vem se apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no balde, não copia, ela deixa, ela sobe, maluca, vem se apaixonar